Esse ano nem aquele pé ali de araçá que ele dá muito, devido muita chuva ele deu pouquíssimo. Pensa num cheiro bom que tem esse pé de pão. Pessoal, tudo bem com vocês? Meu marido está lá todo feliz colhendo batata doce. Por que a gente está feliz gente? Ano passado a gente colheu bastante batata doce, muito grande. Esse ano é a primeira vez que vamos colher batata doce de verdade, nós estamos em maio e é a primeira vez que nós vamos conseguir colher batata doce, por isso essa nossa felicidade. Dá um oi aí marido, se inscreva no canal. Conquiste seus sonhos, né? Conquiste seus sonhos. E ele jogou umas aqui para nós, é porque a água lavou aqui para baixo e deixou aparente aqui as batatas, olha aqui, as batatas aqui no chão, maravilha, vou mostrar para vocês. Então, esse ano a gente tentou colher começo do ano, só a batata pequenininha assim que nós colhíamos, meus vizinhos também. Aí agora a gente está feliz porque a gente colheu batata enorme, olha que benção, uma coisa boa. Tchau. 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 Aqui gente Nós estamos fazendo o que? Colhendo os chuchus Como a gente colhe direto A gente vai aproveitar até esse momento de dificuldade Estamos doando Então aqui Nós estamos pegando Vamos descer a serra Aproveitar que a chuva Passou por hoje Apenas está ventando Para que a gente possa Doar esses chuchus Em toda situação a gente doa Porque aqui tem demais Hoje a gente vai fazer questão de descer Hoje Porque a gente sabe das dificuldades de cada um Não é verdade? Vocês lembram dos pés de feijão guandu Que a gente plantou? Olha só, eles são bonitos Aqui Aí o chuchu vem Insiste em Vim para o lado dele Eu arranco Está assim A coisa mais bonita de se ver Eu tenho 12 12 pés de feijão guandu Graças a Deus E aqui Eu falei para vocês que eu ia mostrar o caramoela Aqui Olha só Isso aqui é caramoela Eles estão assim porque os grilos vêm Passarinho Mas eles ficam bem grandes ainda Mas eu tenho bastante aqui É porque o chuchu tomou conta Não dá nem para vocês verem aqui não Mas tem bastante As folhas Está vendo? Essa aqui é a folha do caramoela Muito bonito Isso aqui é muito bom para a saúde Não vejo a hora de colher E aqui O chuchuzal está lá Meu marido está acabando de catar aqui Como eu disse para vocês Nós vamos fazer Doações Mais uma vez Só que hoje vai ser diferente Nós vamos descer E doar ali para os asilos Enfim Aproveitar aí no momento Da dificuldade do povo Vou mostrar para vocês aqui Nesse caminho Eu não sei se eu já mostrei Aqui gente Nós temos banana Abóbora Não sei como vocês conhecem por aí Mas eu achei ela muito gostosa A gente pode fazer ela frita Doce Ela para comer Em natura Eu não gostei não Talvez seja uma banana Trêsquinas Que eu conheço Na região do sudeste Aqui É a nossa Banana da terra Olha Que maravilha Que está Esse pé de banana da terra Por que eu estou feliz? Porque ela já deu um broto Gente Então Essa banana aqui A gente está cultivando ela Com muito carinho O povo daqui Não conhece banana da terra Aqui você não encontra Com facilidade Banana da terra Nem nos mercados Para comprar A gente não encontra Então Esse pé A gente está cultivando Ele com muito carinho E essa região E essa região Que nós colocamos as bananas Olha que coisa mais linda Que está Aqui nós plantamos Bananas Vários tipos E plantamos também Inhame Eu não sei o nome Que a gente fala Mas nós tiramos Eu comprei Umas sementes E plantei aqui Agora dizer para você Como o outro brota Com facilidade na região Eu não sei qual é aqui Que é o inhame Aquele inhame gostoso Né? Que a gente compra no mercado Então Aí a gente está assim Só cortando alguma coisa Porque aí tem outras mudas Cuidado Porque no meio De tanto mato A gente não consegue ver O que é frutífera E o que não é Aqui nesse pedaço também Nós temos nosso pecan A coisa mais linda O pé Nós já ganhamos um pezinho E ele está crescendo Maravilhosamente bem Mas aqui é a terra Da nosso pecan Então é É tudo que ele precisa É um solo Um solo Rico em proteínas Rico em água Ele não pode ficar No lugar encharcado Mas o solo é rico em água É úmido O solo úmido E é tudo que precisa Então assim Essa maravilha aí De Deus E lá embaixo Estão os aipins Ou a mandioca Ou a macaxeira Essa é a laranja do céu Que docinho Vocês estão vendo Essas bergamotas aqui Amarelas Nós amarelaram antes do tempo Gente Se vocês imaginarem Essa bergamota aqui é doce Muito doce Porém Esse ano não está não Ela está pior do que limão Não dá para comer Dá para fazer suco Aqui a gente faz Muita chimia também De bergamota Só para isso Mas para chupar A fruta não dá não Então está muito Muito azedo Aí eu vou tirar Essas aqui Porque elas vão cair E não vai resolver De nada Ó Tirar até assim Porque eu já vou usar Vou tirar sem um cabinho O marido está ali Olhando os cachos de banana É bom Quem mora na roça É isso aí É abundância E aí As bergamotas aí Está bem carregada Mas já dá para pegar E assim O O próprio Vento Acaba derrubando As frutas E a gente vem colher Como choveu muito ontem A gente está aqui colhendo Ó Falador Nós vamos ali no vizinho Maravilha Lembrando que estão bem azedas Mas está bom